Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje Nocturne Jungle Como Jogar a gente vai falar um pouquinho sobre as runas do Nocturne, a build do Nocturne, as matchups, os counters e quem é o Nocturne Jungle Countera e claro, uma game pré-explicativa de Nocturne para mostrar para vocês na prática o que a gente tem que fazer com esse campeão para a gente ter mais sucesso, mais vitórias aí nas nossas partidas, beleza? Lembrando que esse vídeo aqui de Nocturne Jungle foi uma sugestão dos inscritos então bora para o nosso videozinho. E vamos começar falando das runas do Nocturne Jungle, a gente vai estar indo de Ritmo Fatal, Triunfo, Lenda Espontaneidade e Golpe de Misericórdia nas secundárias, Globos Oculares e Caça Suprema, runas de atributo, uma de ataque speed, uma de força adaptativa e uma defensiva conforme a sua matchup da Jungle, essa daqui é uma ótima runa para o Nocturne, você vai ter uma troca estendida muito forte ali com seu Ritmo Fatal, com Golpe de Misericórdia e também com a Lenda Espontaneidade a Caça Suprema vai te ajudar demais a criar jogadas depois do seu nível 6, o Ultimate do Nocturne é bem impactante e essa runa ajuda demais para que você possa utilizá-la um pouquinho mais de frequência. Então essas daqui são as runas do Nocturne Jungle. E pessoal, como eu falei para vocês, esse vídeo aqui de Nocturne Jungle como jogar foi uma sugestão dos inscritos, então é bem importante que você já deixe aí nos comentários outros campeões para que eu possa estar trazendo aqui para o canal, eu sempre leio todos os comentários e sempre respondo todo mundo, o seu comentário é muito importante e também, claro, seu gostei e sua inscrição ajudam demais, seu gostei ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas e sua inscrição garante que você não vai perder mais nenhum campeão que seja do seu interesse, mais nenhum campeão que você queira estar vendo, então se inscreve aí e deixe seu gostei que isso também me ajuda muito. Bora continuar com o nosso videozinho de Nocturne Jungle. E vamos agora falar da build do Nocturne Jungle. A gente vai estar fazendo Quebra Passos, Dança da Morte e Anjo Guardião. São 3 ótimos itens para você estender a troca com esse campeão. O Quebra Passos ali te ajuda também a causar um pouco de lentidão nos seus inimigos, isso ajuda bastante para que você consiga dar mais auto-ataques e também você consiga encaixar o seu exinho, que é o Fear do Nocturne, de uma maneira um pouquinho mais fácil. O Dança da Morte te ajuda demais a você comprar essas trocas longas, funciona muito bem com sua runa de ritmo fatal e também tem um pouquinho de redução de tempo de recarga nesse item que vai ajudar para que você utilize suas habilidades mais vezes. Já o Anjo Guardião é um ótimo item para te manter vivo e também para que você consiga utilizar seu ultimate de forma mais agressiva. Você pode utilizar seu ultimate ali no meio de 3 jogadores para pegar um alvo de prioridade, matar ele, acabar morrendo e o Anjo Guardião te ajudar para voltar à vida e sua equipe ajudar você ali depois dessa jogada. Então são ótimas escolhas aqui para o Nocturne esses 3 itens e depois desses 3 itens fica um pouquinho mais situacional. Você pode estar fazendo um esteiro aqui, você pode estar fazendo uma armadura de espinho, você pode estar fazendo um limite da razão. Você pode escolher realmente entre itens um pouquinho mais ofensivos ou itens realmente defensivos, mas depende mais de como o jogo estiver acontecendo, beleza? Então essa daqui é a build do Nocturne Jungle. E vamos agora falar dos counters e quem é o Nocturne Jungle Counter. Começando pelas matchups boas nós temos Nidalee, Lilia e Kiana. São 3 campeões que tem bastante mobilidade, só que tem uma grande dificuldade se os campeões adversários se aproximarem delas. Depois do nível 6 vai ter ali o ultimate do Nocturne e fica muito fácil ele chegar numa Nidalee, dele chegar numa Lilia e até mesmo numa Kiana. São 3 campeões que tem habilidades chaves, né? A Nidalee depende bastante da lança dela para que ela consiga realmente estacar ali a sua forma de Puma e ela consiga dar mais dano. Ela marca o seu adversário, a Puma dela que é o ultimate causa mais dano. A Lilia tem o ultimate dela que é extremamente forte, só que é muito fácil do Nocturne bloquear com W. E a Kiana também tem o seu ultimate ali que é realmente essencial nessa troca contra o Nocturne e ele também facilmente consegue bloquear com W. Então são 3 matchups bem ruins para essas campeãs. E já nas matchups ruins para o Nocturne nós temos Shibana, Fiduixix e Chaco. A Shibana e o Fiduixix vão conseguir farmar mais rápido do que o Nocturne, eles tem muito DPS, então não faz tanta diferença assim o escudo do Nocturne. E são campeões que mesmo que o Nocturne consiga encostar neles, eles conseguem comprar muito tempo. A Shibana se transforma em dragão, consegue ter bastante vida, o Fiduixix vai causar bastante terror no Nocturne, né? Vai dar bastante fear nele e consegue também recuperar bastante vida, build a zone rápido, então realmente é uma matchup bem ruim para o Nocturne. E já o Shaco, um campeão que é o rei do early game, ele vai causar bastante, enquanto o Nocturne estiver farmando buscando o seu nível 6, o Shaco vai estar gankando top, vai estar gankando bot, vai estar gankando mid, vai estar invadindo o Nocturne. Então até o Nocturne realmente ficar útil para a partida, o Shaco já vai poder estar snowballado em alguma lane ou até mesmo vai ter acabado com o seu jogo te invadindo muito. Então esses são os counters e quem o Nocturne Jungle countera. E vamos agora para a gameplay explicativa aqui do nosso vídeo de Nocturne Jungle como jogar. Então eu começo aqui na bot lane para que a gente possa pegar um lixo um pouquinho melhor, um lixo de dois jogadores e sempre lembrando que no seu começo de jogo de Nocturne você quer pegar o seu nível 6 o mais rápido possível. Então eu simplesmente vou focar bastante em farmar bastante nesse começo de jogo, fazer realmente meu full clear para que eu garanta meu ouro e o principal que é a minha experiência. O Nocturne tem que fazer o melhor possível para que ele consiga pegar esse nível 6 o quanto antes, para que você já tenha uma habilidade bastante forte, que você consiga ter um gank bem melhor. Se vocês puderam ver que eu upei dois níveis no meu Q ali, você já vai ter um clear bem melhor com isso. Então é realmente bem focado na sua limpeza da jungle, se você fosse gankar por exemplo no nível 3, seria melhor você pegar o seu Ezinho para você causar o Fear. Mas como nossa intenção não é gankar, é simplesmente farmar, a gente upa mais um nivelzinho no Q ali e vai dando mais dano agora nos minions da jungle e vai farmando um pouquinho mais rápido do que de costume. O meu Yasu está trocando ali com a Kishan, eu estava terminando o meu clear aqui para a parte de cima. Geralmente quando você termina o seu clear de Nocturne e o seu full clear, você tem um espaço para dar um gankzinho, então eu ia vir aqui gankar ele. Só que ele acabou morrendo, mas ele pingou bastante que o Akshan estava ali na bush, e eu vi que o Akshan estava com pouquíssima vida, então eu decidi vir aqui para tentar pelo menos cancelar o recall dele. Eu acabei não achando o Akshan, ele acabou aparecendo um pouquinho depois ali, e o Volibir acabou vindo para o top. Eu até tentei fazer uma jogada rápida aqui no Akshan, dando o meu Qzinho ao meu flash, só que infelizmente o Yasu foi solado sem nem gastar o flash dele. Eu gastei o meu flash, mas eu não tive range o suficiente para pegar a eliminação, então agora eu me encontro em uma situação bem ruim, o Voli só gastou o flash aqui e garantiu essa eliminação. Isso daqui é ruim para mim, só que não é tão ruim assim, porque eu já tinha limpado todos os meus campos da jungle. Agora, se eu tivesse gankado, por exemplo, o nível 3 e tivesse morrido, isso já ia atrasar demais o meu jogo. Foi bem ruim sim, mas tudo bem, a gente ainda não teve o jogo tão impactado. Então eu voltei base, comprei minha picareta, já limpei um aronguejo e vou novamente fazer mais um full clear. É bem importante que você faça esse full clear de nocturne, consiga pegar um aronguejo, pelo menos um aronguejo, não necessariamente um só, se você conseguir pegar os dois está ótimo, mas pelo menos um já ajuda bastante. E você continua aqui depois fazendo o seu outro full clear, para que você pegue o seu nível 6 o mais rápido possível. Então a gente vai terminar ali nossas pedras agora. Eu vi que o Volibear estava indo para o dragão, acabei dando um pinga ali para a minha bot lane, que o Volibear estava ali. O Twitch acabou chegando com a Soraka e felizmente vão conseguir matar o Volibear e vão até mesmo pegar o dragão. Então realmente eles ajudaram demais nessa jogada, conseguiram atrapalhar ali muito bem o vôlei e conseguiram pegar o dragão para a gente. Então eu posso ter um pouquinho mais de liberdade para continuar jogando aqui. Vim aqui para o top, utilizei a minha detectora para atirar o arongue e percebi que estava rolando uma treta muito grande ali embaixo na bot lane depois que meu time fez o drag. Então eu sei que o Volibear está morto, eu sei que todos os outros jogadores estão ali na parte de baixo. Já que o Yasuo estava puxando aqui a lane e o Akshan também está por ali, o Akshan é o top lane, ele acabou dando um teleporte. Então a gente simplesmente aproveita tudo isso para que a gente possa puxar o máximo possível de minions e também de barricadas. É bem importante você vir aqui na lane dos seus aliados, às vezes, para pegar um pouquinho de experiência porque isso já adianta bastante o jogo do Nocturne. Vocês podem ver que são 7 minutos de jogo e eu já tenho meu nível 6. Então agora que eu tenho meu ultimate, eu vou começar a me preocupar em realmente gankar e criar jogadas. Então você tem que ter bastante calma, focar em pegar seus minions, focar em pegar sua experiência, o seu nível 6, para que aí sim você consiga dar um gank bem forte, bem impactante. Então eu vim aqui para o bot side, as duas lanes estão bem avançadas, tanto o mid quanto o bot, então eu decidi por farmar mais minha jungle, só que eu vou já buscar alguma jogada. De Nocturne, quando você pega o seu nível 6, é bem importante que você realmente já utilize seu ultimate, mas sempre tem que ser um ultimate muito bom. Os dois primeiros ultimates do Nocturne tem que virar alguma eliminação. Então eu já uso meu ultimate e vou me aproximando aqui pelo mapa. Minha bot lane já tinha comprado a troca e conseguido gastar alguns feitiços dos nossos adversários. E depois a gente chega aqui com o ultimate e consegue também gastar mais alguns feitiços e garantir uma eliminação para o Twitch. Então foi uma jogada muito boa, já foi um primeiro ultimate bom, a gente já conseguiu reverter em eliminação e também em gastar os feitiços dos adversários. Agora a gente continua puxando a bot lane aqui e a gente vem para pegar uma kill bem fácil também na cena e novamente bater um pouquinho mais de barricada, pegar um pouquinho mais de experiência nos minions. Vocês vão ver que eu vou fazer bastante isso durante esse jogo de Nocturne, né? Já fiz no top, agora fiz aqui no bot também. E sempre que você tiver esse espacinho é muito bom você fazer isso de Nocturne porque realmente faz diferença, você adianta bastante seus itens e sua experiência também. Então a gente está dando o nosso recalho agora. Nesse meio tempo que eu ganquei ali o bot, o Volibir acabou fazendo o War Out. Eu acabei indo aqui para cima dele, eu já estou um pouquinho forte nesse ponto do jogo, né? Estou com duas assistências, acabei pegando minha primeira eliminação agora. E novamente, eu acabei de fazer minha jogada e vocês puderam ver que eu farmei a wave do mid. O Nocturne ele quer estar constantemente farmando essas waves. E sempre que você tiver com o seu ultimate em tempo de recarga, é importante você farmar seus campos da jungle para que você sempre consiga ter experiência na frente do jungle inimigo. Isso faz total diferença para esses duelos um contra um que o Nocturne vai ficar procurando na jungle também. Então meu ultimate está ali em cooldown, eu estou farmando agora os meus campos, já farmei minha galinha, farmei aqui meu head e também vou farmar minhas pedras e já vou ter ali ouro suficiente para fechar meu item mítico. É bem importante também você sempre estar farmando bastante para que além de você ter bastante experiência, você também tenha seus itens mais rápidos, beleza? Então o dragão está para spawnar, a gente vai ter o nosso ultimate para esse dragão e é bem importante já que antes da gente ir para o dragão a gente volte base e gaste todo o nosso ouro. E foi isso que eu fiz, eu voltei base, comprei meu item mítico, já comprei ali minha botinha e também uma couraça que eu vou fazer uma bota 2 de armadura para esse jogo, eles tem AD no top, AD no mid, 2 AD no bot. Então a gente simplesmente vem aqui, garante agora o nosso segundo dragão e eu tenho um espacinho para utilizar meu ultimate. E como eu disse para vocês, sempre que você tiver com seu ultimate disponível, você quer utilizar ele mais rápido possível e da melhor maneira possível também. Eu pensei em utilizar no mid, mas infelizmente a Vex acabou sendo solada, só que eu aproveitei que eu já estava aqui dentro da jungle dos nossos adversários, comprei esse 1 contra 1 com o vôlei, vocês viram que realmente 1 contra 1 do Nocturne é bem forte, e vi que o Zed estava se aproximando daqui. Então eu já utilizei meu ultimate para apagar as luzes, para que eu pudesse deixar o Zed em uma dúvida maior de onde eu estivesse, e procurei ali um alvo na bot lane para que eu pudesse, entre aspas, usar de trampolim, né? Para que eu pudesse pular nele para fugir do Zed e também para tentar criar alguma jogada. Então vocês viram que mesmo o ultimate do Nocturne sendo um ultimate bem agressivo, às vezes você consegue utilizar ele de uma maneira defensiva. Eu utilizei ele aqui como uma fuga para o Zed e acabou gerando também eliminações para a minha equipe e para mim. Então a gente conseguiu mais 3 eliminações num bom ultimate, e também conseguiu a torre aqui do bot e mais minions, mais experiência. E a gente ainda vai cobrar o Akshan que acabou vindo tentar matar a Soraka, né? Ela realmente saiu com pouquíssima vida, mas a gente conseguiu ficar vivo e dar mais uma kill para o Twitch. Então novamente, depois do nível 6 do Nocturne, sempre que ele tiver ultimate, ele tem que utilizar esse ultimate, mas com muito cuidado, principalmente os dois primeiros ultimates, né? Se você conseguir acertar os dois primeiros ultimates do Nocturne e pegar alguma eliminação para você ou para a sua equipe, você vai ter um jogo um pouco mais fácil. Se você não conseguir pegar nenhuma eliminação com esses ultimates, já começa a ficar um pouco mais estranho o seu jogo, começa a ficar um pouquinho mais difícil. Então é bem importante você tomar bastante cuidado e utilizar esses dois primeiros ultimates depois do nível 6 de uma maneira muito impactante para a sua equipe. Então a gente fez o dragão, destruiu a bot lane, gankou a bot lane, agora a gente vai base e gasta todo o nosso ouro. A partir desse momento, a gente já está muito forte, a nossa equipe já está muito forte e a gente simplesmente tem que continuar sufocando os nossos inimigos. Então estava rolando uma luta ali no mid, eu estava de olho, claro. É sempre bem importante você ficar ligado nas lutas que estão rolando, né? Olhando o mapa de Nocturne, porque mesmo que você esteja longe, você sempre vai ter seu ultimate ali, quando ele estiver disponível, claro, para se aproximar e para ajudar a sua equipe. Então a gente conseguiu um bom ultimate, pegamos mais 4 eliminações e vamos abrir aqui caminho também para que a gente possa estar pegando a torre do mid. E novamente, enquanto a gente pega a torre do mid, a gente também vai farmando um pouquinho mais os minions para pegar mais experiência e também mais ouro. Então a gente vai abrir mais mapa para a nossa equipe e vai ficar mais forte pegando experiência e pegando ouro. São 15 minutos de jogo, a gente já está nível 11, isso é bem forte de Nocturne, né? A gente vai ter um espacinho agora para invadir a jungle dos nossos adversários. Sempre que você tiver um espaço de Nocturne e você conseguir invadir a jungle do seu adversário, é bem importante, porque além de você estar farmando, pegando mais experiência, pegando mais ouro, batendo nessa tecla que eu estou falando aqui, toda a gameplay, você também está tirando diretamente do jungle o inimigo. Isso vai fazer com que você cause um snowball ainda maior. Além de você farmar, você está evitando que seu inimigo farme. Então agora novamente a gente já tem bastante ouro, a gente poderia até fazer um recal para a nossa base, só que eu vi que o Twitch estava se aproximando e tinham muitos jogadores na parte de cima, eu decidi deixar o Twitch aqui farmar e ver se alguém ia se aproximar. Acabou que o Volibear realmente se aproximou, eu até fiquei meio perdido aqui porque eu dei o Fear nele, ele acabou entrando na bush e eu não tive mais visão dele, mas eu ainda tinha meu ultimate e a gente vai conseguir aqui, com uma certa tranquilidade ainda, pegar a eliminação. O Twitch acabou dando dash para debaixo da torre, com o itemzinho dele, acabou morrendo também, mas está tranquilo, ele pegou essa eliminação e minha equipe ainda acabou ganhando a luta ali do outro lado do mapa. Eu poderia até continuar puxando aqui o bot, batendo essa torre, só que eu preferi realmente fazer o meu recal e gastar ali o meu dinheiro. O jogo já está definido, não tem mais o que a equipe inimiga possa fazer, então eles simplesmente vão dar o FF, e eu realmente mostrei aqui para vocês o impacto que o Nocturne tem. Se você farmar bastante no começo do jogo, conseguir pegar seu nível 6 ali sem você morrer, é algo que realmente ajuda bastante. Nesse game em específico, eu ainda morri, mas eu já tinha morrido depois que eu farmei todos os meus campos, então eu não tive uma perda tão grande assim, eu não perdi realmente experiência, eu já tinha farmado bastante, sempre que você tiver a possibilidade de pegar alguns minions nos seus aliados, nas lands dos seus aliados, é bem importante você fazer isso, porque você adianta seu nível 6, você coloca ali mais nível de diferença no Django inimigo, e depois o seu 1 contra 1 com ele fica realmente bem forte. Sempre que você tiver seu ultimate de Nocturne disponível, utilize ele da melhor maneira possível, principalmente os dois primeiros, porque eles vão dizer muito de como vai ser a partida. Se você já pega seu nível 6 e utiliza um bom ultimate, e depois também, quando ele volta do tempo de recarga, utiliza outro bom ultimate, você já vai conseguir algumas eliminações, e isso vai te dar uma vantagem bem grande em cima dos campeões inimigos, beleza? Então, esse aqui foi o vídeo de como jogar de Nocturne Jungle, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, já deixa aí nos comentários outros campeões, para que eu possa estar trazendo aqui para o canal, lembrando que eu sempre leio todos os comentários, e sempre trago os campeões que vocês pedem, esse vídeo aqui de Nocturne, por exemplo, foi uma sugestão de um inscrito, deixa aí seu gostei, e sua inscrição que também me ajuda muito, e é isso pessoal, esse aqui foi o vídeo de Nocturne Jungle, valeu, falou, e tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!